É isso aí, pessoal. Começamos aqui o nosso De Tudo Um Pouco e agora com esse momento devocional. Sabe aquela música? Uma nova história Deus tem pra... Sabe essa música? Pois é, Carol Mota fica ali arrepiada quando eu coloco assim os meus tons aqui, musicais aqui em ação. Ela até arrepia, porque de fato é ruim. Mas eu quero perguntar, qual é o final da sua história? Olha, todo mundo sabe que as histórias que nós gostamos ou crescemos ouvindo é aquela história de e foram felizes para sempre. Você gosta disso também? Eu gosto também de histórias e eu gosto de filmes. Sabe aqueles filmes que começam de trás para frente? Aquele filme que conta um desfecho e aí depois gera todo o enredo para chegar a esse final? Pois é, eu quero pensar sobre isso com você nessa manhã através desse texto aqui, Jeremias 33, 15. E ele nos diz assim, Naqueles dias e naquele tempo farei brotar de Davi um renovo de justiça e ele executará juízo e justiça na terra. Se a gente for pensar que tudo que você escreveu até agora da sua história ou pelo menos parte dela foi errado, nós temos que pensar também que Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, ele é o autor da vida, ele é o autor da nossa salvação, ele é o autor da fé. Ou seja, ele é quem cria todas as coisas. E quando esse texto nos faz essa chamada para reescrevermos ou passarmos a escrever um novo roteiro de finalização aí para a nossa vida, nós temos que pensar que alguns passos importantes nós temos que tomar. Nós temos que voltar lá atrás para reconstruir a história, mas reconstruir de uma forma que podemos ressignificar as coisas ruins para projetarmos as coisas boas para frente. É aí que muitos erram, é aí que muitos se prendem e é nesse buraco que muitos ali ficam presos em todo o tempo da sua vida. Não prosperam, pessoas inteligentíssimas, maravilhosas, lindas, mas não prosperam, não andam, por quê? Às vezes estão presos em algumas circunstâncias. A gente vai aprender aqui, nesse texto, que Deus estava estabelecendo uma sentença aqui para o povo, onde apagaria esse passado para reescrever a nova história de Israel, ali quando especialmente Davi seria este marco. Aí a gente observa o que em Colossenses 2,14 diz, Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenâncias, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui nós aprendemos que essa nova história, esse final, e esse final feliz, não quer dizer isento de lutas, não quer dizer que estaremos imune a problemas, absolutamente, mas ele será um final feliz, por quê? Aqui, aquilo que aconteceu de errado lá atrás, se nós ressignificarmos isso pela fé, nós vamos entender que os nossos erros, os nossos pecados, Deus os apagou. Lá em Miqueias, a gente sabe que Deus, ali em Miqueias 7,19, deixa eu olhar aqui, isso, 7,19 nos diz que ele teria compaixão de nós, e que dos nossos pecados, ele estaria lançando nas profundezas do mar. Deus, ele tem essa habilidade de esquecer daquilo que a gente erra, daquilo que a gente faz, se for um pecado, se for um erro, confessado e arrependido. Ou seja, nem o diabo depois, ou em vida, ou diante do tribunal de Cristo, o diabo poderá nos cobrar. Ele não poderá nos cobrar, sabe por quê? Porque quando ele chegar diante do Supremo Juiz, vai falar, ah, mas o Serginho lá atrás, ele fez isso. Sabe o que o nosso Supremo Juiz vai dizer? Eu não me lembro. Ou seja, está apagado porque nós precisamos concluir esse passado na nossa vida. Então, se você hoje vive às sombras, você vive aí aterrorizado pelo seu passado, talvez a vítima ali de um abuso que foi por parte de um familiar e você se sente preso nisso, você foi, está preso aí por causa de um relacionamento que foi mal terminado, esse casamento que não deu certo, uma amizade que você foi traído e você leva isso. Raciocine direitinho, pense direitinho, mas ressignifique isso em Deus de saber que isso não pode te prender. Ou seja, apague esse passado na sua história. É claro que você tem que aprender com isso, para que outros erros assim adiante, você não os cometa, sabendo disso, fazer bem as suas escolhas. Então, projete a sua vida para frente. Outra coisa que esse texto nos faz pensar é que, se é que há uma promessa de bênção, onde o reino de Davi se estabeleceria, justiça e do índice para frente e brotaria, nós temos que pensar bem, cuidadosamente, no roteiro que virá. Ou seja, a nossa vida também, ela precisa de ter o planejamento. Agora, nós não temos o dia de amanhã, temos o dia de hoje. Até agora nós só temos. O que nós podemos fazer hoje? Já desconsideramos o passado, esse passado que nos prendia, ruim, dolorido e tal. Agora, e hoje? O que a gente pode fazer? Então, planeje, escreva o seu dia de hoje, talvez os seus planos para daqui a 30 anos, 50. Ainda que você não os tenha, mas você deve replanejar isso aí adiante. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 23, 18. Quando que esse texto se aplica? Quando a palavra de Deus, ela se torna realidade, ela se torna combustível, ela se torna a regra de vida e prática para todos nós. Não adianta a gente pegar esse texto isolado e ele criar ali uma mágica, uma varinha de condão na nossa vida que vai dar tudo certo. Não, não é assim. Porque essas nossas mudanças, elas tocam exatamente em um processo de transformação que todos devemos passar. É essa metamorfose que a gente passa, sair daquele estado de lagarto para esse novo estado, talvez de uma nova criatura, uma borboleta ali formosa em todos os seus aspectos, mas também com toda a sua funcionalidade. Porque a gente vai lembrar que o próprio profeta Jeremias, estabelecendo ali para o povo, ele diz, Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal para lhes dar o fim que desejais. Ou seja, Deus, ele corrobora conosco neste contexto em que, estando os nossos planos alinhados ao dele para o futuro, ele vai realizar o que nós desejamos. Ou seja, os louros ainda se tornam nossos nesse aspecto, desde que os nossos planos, os nossos quereres, os nossos desejos estejam alinhados com o dele. Então, por isso, veja bem que você precisa de ter essa paz na sua vida. Se você quer realizar os seus sonhos, continue sonhando. Não aborte, não mate os seus sonhos. Lembre, ali talvez, chegue esse final de ano, tempo reflexivo aí para todos. Pense nesses sonhos que você sempre teve, que talvez hoje esteja dentro de um baú ali, meio que empoeirado. Coloque-os de adiante de você. Planete para a realização de cada um deles. Se mova em direção a isso. E busque alinhá-los com a vontade de Deus. Talvez, se você receber um sim de Deus, top. Se você receber um não de Deus, top também. Sabe por quê? O não de Deus pode ser um sim para nós. Como assim? Porque o não de Deus foi um não de algo errado para um sim de bênçãos para nós. O não de Deus significou um livramento e hoje uma liberdade para todos nós. Então, pense nisso. Agora, se Deus ainda coloca um espera mais um pouco, você não pode desistir. Porque é nesta hora que o conserto do seu passado e a expectativa, a esperança do futuro, é que vai te fazer conseguir esperar em fé. Porque a gente sabe que o tempo dele não é o nosso. E ele, então, precisa nos preparar. E nós precisamos nos capacitar para receber tais bênçãos. Fechado? Então, nesse dia, pergunte-se a si mesmo. Qual é o final que será o meu? Qual será o final da minha história? Olha, muito disso aí depende de você. Faça tudo como se tudo dependesse de você. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas creia como se tudo dependesse de Deus. Amém? Pai, eu quero pedir a tua bênção e o teu favor, especialmente porque começamos esse programa ali e temos uma história a escrever da nossa vida. E essa história que devemos escrever, ainda que consideremos parte do nosso passado, mas também, ó Deus, nós devemos tirar dessa redação essa outra parte que é peso. Essa outra parte que não produz nada em nós. Essa outra parte que nos prende. Que o Senhor nos ajude através dessa ação do Espírito Santo em nós, de dentro para fora. Fazendo-nos refletir quais foram os erros e programarmos os acertos. Entendermos quais foram as desventuras para que a gente se motive, ó Deus, às novas aventuras com o Senhor. E que, ó Deus, o nosso tempo, a nossa agenda, o nosso sonho estejam ali, ó Deus, alinhados à tua vontade. Numa expressão, talvez, muito peculiar, Deus, os nossos sonhos estejam amalgamados, ó Pai. Nessa mistura, para saber o que é nosso, o que é do Senhor. E assim, ó Deus, vivamos conforme a palavra do Senhor, como a que está. Nos apropriamos da palavra que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, Deus, que o Senhor, como autor da vida, autor da salvação, autor da fé, que o Senhor, ó Deus, nos dê este fim. O Senhor escreva essa nova história. E que, ó Deus, sejamos, talvez, a pena, a caneta, o pincel, para registrar essa história, para que muitos leiam. Eu abençoo a família que nos assiste, aqueles irmãos que nos pedem aqui, ó Deus, os mais variados tipos de oração, por variados motivos, causas na justiça, doenças, aqueles que pedem, ó Deus, pela restituição familiar, aqueles que pedem em favor de filhos, aquelas mulheres que pedem para gerar filhos também. Nós abençoamos cada um desses irmãos e que hoje seja o início dessa nova história para todos eles. Abençoe a família brasileira, abençoe o nosso país e abençoe-nos aqui no nosso Instituto do Pouco, com tudo aquilo que planejamos, aquilo tudo que queremos executar, mas que tudo isso seja feito tão somente para a honra e glória do teu próprio nome em Cristo. Amém. Rede Super. Inspirando você.